Gente, muita cor, setembro tá aí, é um mês maravilhoso, eu particularmente adoro, então vou mostrar umas cores lindas pra vocês e as roupas estão maravilhosas. Olha o que é essa saia, gente, linda, ela pode, é um tecido que vocês têm que vir tocar. Vocês podem usar com essa blusa, que pode fazer conjunto, você sabe que o conjuntinho veio pra ficar, atrás ele é todo pretinho, e tem esse detalhe aqui, ó, vocês viram que aqui é preto, então emagrece bastante, dá uma alongada e emagrece bastante. Olha só o que é esse tom de turquesa, olha que lindo. E essa blusa acabou de chegar, uma blusa super fresquinha, ótima pro verão, e olha aqui a manga, que coisa linda, essa estampa é linda. E na mesma estampa, nós temos essa outra cor aqui, que também eu acho lindo, que é o magenta, ou pina, é o magenta mesmo. E olha a blusa, que coisa linda. Esse aqui vocês podem usar tanto com o lilás, que tem também o fundinho aqui, quanto com essa cor aqui, que fica maravilhoso. E essa blusa com uma calça jeans fica linda. Agora passamos pros vestidos. Olha o que é suave esse vestido aqui. É linda essa cor aqui, eu acho assim tão delicada, e o vestido tem essa manguinha, e olha o detalhe embaixo, que coisa linda essa renda aqui, sempre é meio de renda. Isso aqui fica muito lindo, além de ser bem fresquinho, atrás ele é retinho, tem bolso aqui, pra quem gosta de levantar mão no bolso, e se quem quer, pode botar um cintinho. Olha só essa estampa, também roupas que eu trouxe de Belo Horizonte, olha que lindo. Essa manga aqui fica uma graça, gente, fica com babadinho aqui, ó. É só um detalhe, um tecote quadrado, que valoriza super o colo da gente. E aqui a manguinha e esses entremeios aqui. Isso aqui alonga bastante, gente, não marca nada, fica super bonito. Bom, esse aqui é pra quem é muito chique, que eu acho esse vestido aqui chiquérrimo, olha só que cheio, atrás ele parece uma capa, um trancote, mas olha aqui que coisa linda que fica. Isso aqui vocês podem usar nessa época com uma sobreposição, botar uma blusa por baixo e usar esse vestido, e no verão usar ele sem manga. Agora uns conjuntinhos da Marras, pra quem gosta da Marras, que é uma marca que a gente vende super bem e veste muito bem, olha que lindo esse conjunto aqui em malha. Isso aqui é só conforto, gente, fica lindo, tanto mais arrumada como com um ternizinho. E ele é bem sequinho, uma graça no corpo. E esse macacão, esse aqui, deixa eu ver se é um macacão da Marras. Esse aqui também é um macacão da Marras, olha que charme esse tie-dye aí embaixo, olha que lindo. Tem esse zíper na frente, pra quem quer usar com cinto, já vem com cinto. E tem um bolsinho atrás, isso aqui no corpo eu experimentei e fica muito lindo. Pode usar sem cinto, pode usar com cinto, que vai ficar bem elegante, tá? Eu, particularmente, vocês vão achar que é muito arrojado, gente, mas isso aqui é muito elegante, muito chique e atemporal. Olha o que é esse macacão. É lindo, nessas duas cores desse marinho, com esse lilás. Olha que chique esse macacão. Bem basicão, também tem cinto, pra quem quer usar com cinto, e quem não quiser usar com cinto, fica bem arrojado e bem elegante usar sempre. Agora, por último, eu vou mostrar esse macacão aqui em tecido, que parece um viscolinho, tá? Ele não amassa muito, mas ele tem o top de um linhozinho. Olha que macacão mais lindo. Pês pontado em branco. E também ele tem o cintinho aqui, pra vocês acinturarem, ou botar um outro cinto qualquer. Vocês têm que vir conferir, porque a coleção tá maravilhosa. Estamos aguardando vocês.